Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Eu tô bom demais! Galera, tamo aqui hoje e vocês pediram demais da conta pra gente gravar um trato com aveia, né? Que eu postei essa semana aí no Instagram e hoje nós vamos tratar do castradinho e do bolinha, que é os dois animais que tá comendo aveia aqui em casa e vocês vão ver aí como é que a gente faz isso aqui, como é que eu manejo da aveia beleza? É um alimento muito top pros bichos principalmente pro pelo, certo? e dá uma energia top, viu, Bodão? Você vai ver. Daqui um dia com mais um tempinho aí de trato que a gente começou a tratar deles ontem com aveia e é um trato que sai mais barato um pouco do que tratar com a ração, né, Bod? Só que a gente mistura um pouquinho de ração no coisinho pra poder dar uma, como vocês estão vendo a ração que eu digo, naquele milhozinho lá que nós trituramos que aí dá uma sustânciazinha a mais lembrando que a gente não pode também colocar milho demais porque esse nem é perigoso, né? Então vem pra cá pra nós mostrar aqui o castradinho, ó O castrado, galera, nós trouxemos ele de volta aqui pra casa né, ele tava ficando lá no Aras Morado de Sarandi só que houve alguns contratempos né, assim, não tava dando muito bom pra mim ir pra lá, né, associar aqui em casa com o lá, né, pra montar lá nos animais de lá então tá ficando meio corrido pra mim tá ficando meio contramão então acabou que a gente teve que chegar nessa nessa decisão aí de tá saindo de lá né, ainda somos muito amigos do Pedro às vezes a gente ainda vai lá, vê os bichos o Carolzinho ainda tá lá e a gente é sócio, né? E o castradinho veio pra cá de novo o castradinho tava comendo lá e tal ainda tá meio cintidão, tá meio sujo e nós vamos dar um talento nele ele já até começou a engordar, ó do que quando ele chegou então, agora nós vamos entrar com o Tratina ver aí o trem fenômeno, viu, Bodão? Vai dar bom? Vai dar bom Vamos agarrar lá? Bom, oi Os homens estavam ali fazendo um negocinho já deixei um pedacinho do vídeo aí pra vocês eles fazendo ali e eles vão saber o que vai ficar aqui que vai ficar bom tô pensando em formar aqui, Bodão no Tiftonzinho pra ele como vai ter a baiazinha eu deixo ele preso e formo no Tiftonzinho aqui, né? Vai ficar bom Você é mansinho, hein? Você tá doido Então, ó, vai acompanhando aí que nós vamos pular a cerca ali agora e volta Aí, galera, ó Então, nós estamos aqui, ó o pessoal já tá trabalhando ali fazendo aí a bainha pro castrado Vamos fazer mais ou menos daquele jeito ali, galera, ó Aqui vai ficar o portinho pra ela o portinho pra ele e aqui nós vamos formar esse piquetinho aqui pro castradinho melhorar Então, vai acompanhando aí que agora a gente vai fazer o tratão top pra ele com o trato com a aveia Top Vem cá, meu caminharman Galera, então que agora a gente já colocou um pouquinho da aveia aqui já pra pra gente molhar né, o porquê de molhar a aveia a gente gosta de porque o que que acontece se ela sem molhar ela fica uns grãozinhos bem fininho né pequeno e o que que acontece se a gente dela seca tem animal que já é acostumado né mas corre um risco maior quando a gente dela seca geralmente quando ela entra pra dentro do organismo do animal ela pode inchar lá dentro né e pode dar algum probleminha maior, né então a gente gosta de deixar de molho mais ou menos umas meia hora pra ela poder atingir já o tamanho dela maior, né que o cavalo vai ingerir então ele já vai comer ela já daquele jeito então não vai ter diminui um pouco o risco né mas é um alimento muito bom pro animal isso aqui alfafa você tratar com aveia alfafa você tá louco assim, né só que alfafa é o verde né isso aqui é concentrado então nós vamos moer ela aqui deixa ela um pouquinho de molho né e já assim nós vamos fazer a mágica filhinho vocês vão ver aí depois nós vamos mostrar o resultado da gente tratando com aveia né depois de um tempinho mais ou menos depois de um mês a gente vai mostrar o resultado aí do castrato com aveia e lembrando que ele tá solto né tá feiozão vocês viram ali o jeito que ele tá então é que agora deixa ela deixar ela inchar aqui umas meia hora deixa ele desligar aquela água deixa ele inchar aqui umas meia horinha e a gente vai fornecer pra eles beleza então ó vai acompanhando aí nós vamos tratando aqui dos bichos vou pedir o Junex pra pra dar um cortinho só pra gente desligar ali a água e se você quiser pode cortar aí que na hora de voltar eu falo então galera a aguinha fechada ali então como não é só os dois que comem aqui dentro de casa a gente tem que passar o trato dos outros também né então bora comigo vamos acompanhando aí que o dia a dia do cálculo é esse enorme filhinho então vamos pegar a raçãozinha aqui do cavalinho botar um salzinho pra eles hoje botar um pouquinho de sal pra eles hoje né botar um salzinho botar um salzinho botar um salzinho botar um salzinho se sabe que nós temos que cantar parabéns pra ele né você comprou e nós nunca podemos pegar o bordeaux ali é tarado em comida ó bordeaux aí tem que ser esfuminado mesmo gosto isso aqui também ó o tanto já melhorou bordeaux esse cavalo do que ele tava nos vídeos antes aí ele tava magricelão tá magricelão voltou a engordar de novo aí Thiaguinho ó chega tá sortando sortando pelo engordando ó chama os cavalos do meio o dom dele ficou de trazer ração hoje acabou ontem hoje já não tem mais mas tem pé reto não né meu Deus tem problema não os cavalos pretos vou ver se ele come ali o tijão tá ali trabalhando vou ver se não vai atrapalhar ele então como esse aqui tá sem ração galera aqui cada cada cliente traz sua ração então a gente não pode misturar certo então o cavalão preto que o cliente ficou de trazer hoje se ele trouxer eu gravei um pedacinho trouxer gente colocando mais tarde um pouquinho a ração pra ele não ficar com com fome né baldão tem que ser meu gosto de pular cerca mesmo eu já tinha aberto então agora vamos botar o bolinha tá comendo a aveia também o castradinho também né então aqui vai ficar só o pretão sem sem comer se eu já tem problema botar aqui a ração pra ele não né deu certo vou botar pra de cá a treina então tá aqui mais um tratinho aí ficou bom né aí baldão aqui nós estamos botando esses pozinhos aqui no meio que vai vir as tábuas igual lá das baias só que o bom daqui que a bainha vai ficar fechadinha né aqui ô Jô deixa eu te falar que vai dar problema será que nós conseguimos comprar tábuas desse tamanho véi aqui dá quanto? dá quatro né assim? é será que acha? acha ou não acha? essa daí tem quatro metros tem é da madeira missa que nós vamos colocar aqui igual das baias bom que não os cavacoais não vai ela né Jô é o que que você ia falar? vai gastar de dentro de fora não porque de fora o cavalo bate o pé lá sai se eu bater aqui ela não sai não mas aqui nós faz igual ali ó ali é por fora também por dentro fica meio feio porque fica os acabamentos pra fora né qualquer coisa essa aqui nós coloca ela ela por dentro seu Jô a não é melhor fazer ela toda padrãozinha né aqui depois conforme for eu tiro umas eu compro uns uns roxinhos ou eu dar aquelas ali ó e nós fazemos e acaba mentindo o parafuso só vai ficar bom e aqui nós vamos fazer uma basezinha ó basezinha de cimento mas ao menos um palminho pra pro enxorro né Bode tem que ser vai ficar só pra fazer um ponteirono aí ó aí que que acontece meu planejamento é o castrado ter essa baia vamos ver se a gente consegue formar esse lado de cá do piquete agora nas águas aí a gente deixa ele mais preso e tentar formar aqui pra gente poder deixar ele de dia solto né com a porteirinha da baia aberta pra ele ter a coberturinha pra ele e de noite a gente prende né tem que ser filhinho de noite a gente prende é vida de rei né Bode melhor que ter a vida você tá doido então vamos vamos ali ver se aquela veia já deu inchadinha mas é mais ou menos isso aí vamos acompanhando aí que o bambu vai batendo é de quina veiazinha já deu um tempinho bacana aqui que dá pra gente já botar ela pros animais nem com o balde preto pro cavalinho lá e esse aqui pro castradinho branquinho pro castradinho então vamos pegar uma quantidadinha aqui de aveia mais ou menos eu geralmente eu pego duas mãozinhas assim ó botar aqui pro castradinho agora um pouquinho a mais pra ele porque é xodó né então esse aqui eu já vou deixar pra dar amanhã cedo que ela já fica inchada não tem problema deixar um pouquinho não viu baldão é só pra agora galera eu vou dar uma moiadinha nela aqui dar uma moiadinha nela aqui pra misturar com tá solzando aqui com aveia ó fiquei bem com o preço da aveia velho tá caro hã? tá caro? moço eu comprei ela sabe de quanto? hum 20 quilos 30 reais sabe quanto que tá agora o saco aumentou um pouquinho o peso tá com 25 quilos mas sabe quanto tá o preço dela agora? 60 quilos 75 quilos tá porra então bem misturadinho aqui vamos lavar a mão aqui agora vamos ali já tá olha lá minha joia bora joga o concretão pra ele aqui né bodão amassa moça escadeira pra chate abrir velho ficou pesadinho pega aí você vê uns 2 quilos de ração aqui já não já vamos ver se vai comer esse cavalo é nojento moço pra comer aqui bodão filma aqui o tanto vamos ver se ele é ruim pra comer ele sentiu cheio do milho e não quer comer já catando agora ó jazinho joga fora é sem vergonha sem vergonha dá até raiva de tratar ele tá com fome a loja largou fora bora aí comeu você tá muito godo você tá correndo comida vamos tratar do castradinho vamos com o castradinho nós vamos precisar de de ajuda sua ali minha joia só bora pra você me ajudar ali a fechar o desenhado né lá onde eles tomam o cafezinho da tarde deles aí ó ô tô com vontade de jogar sinuca velho acredita não é possível uma caixinha boa o cavalão preto ó largou a raçãozinha também ó deixa eu mandar mandar o desenhadinho aqui pro coxo parece que deu uma pelada na cara o que vai vai caca franou meu Deus do céu não so fecha aí meu Deus tanto espero ser mandar ele aí vai coxo vai Peraí! Peraí no outro, mas tem que vir. Tem que mandar lá pro outro, né? Peraí. Agora é o seguinte, Bodão, ó. Vou tocar ele ali pra trás. Você vai segurar aqui e não vai deixar ele passar. Beleza? Que ele já sai ali de reino e já vai apertar nele. Vai. 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 Pra trás, vai, senhor. Vai. Aí. Fechei. Segura. Ele entrará de novo. Vai. Vai pra trás, vai. 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 Vai, moço. Aí, vai. Vai. Já sabe direitinho, pô. Porque quando fica com outro bicho, velho. Aí porque querem ir na onda do outro animal. vai. 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 A gente, qualquer coisinha que a gente bota num prato, ele tá comendo. Dá conta, bode, pra estar aqui por baixo? Eu passei agora, hein? Então, galera, ó, hoje nós tratamos aí com aveia. Vocês viram como é que ele é o manejo que a gente faz com aveia? Beleza? Agora a gente vai passar a ração pra tropa. Ou o silo pra tropa, né? A ração a gente já passou. Então tá todos os bichos alimentadinhos. Então é mais ou menos isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado aí. Até o próximo vídeo. Fui!